O Senado aprovou na noite de ontem um projeto de lei que tipifica o crime de terrorismo. A proposta virou alvo de polêmica porque os senadores modificaram o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Isso abriu um precedente para os movimentos sociais serem criminalizados. O projeto de lei antiterrorismo iniciou tramitação em 2010 por exigência de entidades como a FIFA, em função da realização da Copa do Mundo no ano passado, ou ainda do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo, o GAF, órgão internacional que exige que o Brasil adote leis e punições para este tipo de crime. O Comitê Olímpico Internacional também cobrou a criação da lei para a realização da Olimpíada do Rio de Janeiro no ano que vem. Aprovada na Câmara, a proposta polêmica foi para o Senado Federal e a análise foi concluída nesta quarta-feira. Com a Olimpíada batendo a porta, o governo esperava que o texto passasse sem qualquer alteração no Senado e fosse encaminhado com urgência para a sanção presidencial. Mas no último momento, o relator da proposta, senador Aluísio Nunes, do PSDB de São Paulo, resolveu mexer num dos pontos mais polêmicos. Ele retirou do texto o item que garantia que atos de manifestações públicas jamais seriam enquadrados como atos de terrorismo. E isso abriu um grave pressuposto que pode levar à criminalização dos movimentos sociais organizados. A lei antiterrorismo agora volta a trancar a pauta da Câmara dos Deputados e deve abrir os trabalhos na próxima terça-feira. Deputados de partidos como o PT, PSOL, Rede e PCdoB prometem derrubar a alteração que veio do Senado. Nós até pedimos para retirar de pauta pela inconveniência nesse momento, mas o governo alegou que tem que cumprir um acordo internacional e nós respeitamos. Mas vindo para cá, a bancada do PT, articulada com outras bancadas que têm relação com os movimentos sociais, deverá fazer um destaque e tirar essa aberração dentro desse projeto que eu acho que é muito fora de propósito. Vou votar contra para retirar as manifestações dessa caracterização indevida que vem do Senado Federal. E até os mais conservadores concordam que a lei não pode ser aprovada no formato atual. Isso dá muito instrumento para o Estado, para a polícia. Ulisses Guimarães dizia, a praça pública é a urna do povo.